O Sr. Deputado concorda com a tentativa do Governo Regional em querer transferir e oferecer os transportes urbanos para o Poder Local? Não acha estranho que o Presidente do Governo tivesse exercido as funções de Presidente da Câmara do Funchal durante quase duas décadas e nunca quisesse ter essa responsabilidade e agora tente oferecer o que nunca quis receber? Sr. Deputado, Sr. Deputado, se o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Funchal entende que a Câmara tem condições financeiras e orgânicas para assumir as responsabilidades dos transportes urbanos como quer o Governo Regional? Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado da Câmara do Sítio e Vasconcelos, com um pedido esclarecimento, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente.